Dos 11 candidatos ao Conselho Tutelar de Picos, a renovação da casa foi de 60%, pois apenas dois conselheiros foram reeleitos. Em primeiro lugar está Mercilândia Rodrigues, com 1.235 votos, seguida de Raimundo Nonato, com 768 votos. Em terceiro lugar aparece Valtânia Moura, com 705 votos. Em quarto lugar, Genilson Oliveira, com 565 votos. Em quinto lugar, Josivaldo Ferreira, com 505 votos. Os suplentes são Zé Ricardo, Felipe Gomes, Maria do Amparo Anina, Francisco Jorge e Luan Cardoso.